A terça-feira terminou com o Ibovespa com uma queda de 0,70. Lá fora a gente não foi um dia com grandes novidades, as bolsas americanas negociam em leve baixa nesse momento. Por aqui, pela manhã, a gente teve o dado de produção industrial, uma alta de 0,70 no mês passado, pouco abaixo do esperado aí pelo mercado. Mas o que está no foco mesmo é a reforma da Previdência, né? Amanhã a gente vai ter o ministro da Economia, o Paulo Guedes, na CCJ, né, pra falar aí do tema da reforma, da andamento nisso aí. Entretanto, na tarde, saiu uma matéria no Valor falando que alguns deputados estão preparando emendas e relacionando, pra brigar ali por quatro pontos, né, nessa questão da reforma da Previdência. Isso deu uma zedada no mercado de leve e foi o principal fato que fez a Bolsa ter uma queda hoje, uma realização depois de três dias aí em alta. O dólar seguiu a tendência global, né, fechou em queda de 0,5%, cotado a 3,85. Pessoal, é isso. Muito obrigado e até amanhã.